A justiça mantém prisão de tarado, acusado de estuprar um menino de apenas 6 anos na cidade de Picos, a 322 quilômetros de Teresina. Mas eu não sei se é porque eu sou muito radical, eu sou meio antigão, acho que o cabra desse policia pegaram um mói de taca todo dia, né? Borracha dele. O que ele deixou nessa criança, a sequela, no psicológico dessa criança, não vai sair nunca, né? Na família, né? Já pensou? O trauma que ele deixou pra essa família, então por mim eu pegava ele, dava todo dia uma borrachada, aquelas borrachas, só lá dos pés dele, pra ele não aguentar nem caminhar. Pra mim, bandido tinha que sofrer o pão que o capeta amassou, mas tinha que ser mesmo, tinha que ser mesmo. Então o repórter Chico Filho, tem mais detalhes aí desse nojento aí, vamos acompanhar o que que tá acontecendo, Chico Filho na mídia da notícia, na tela do pancadão. Decola, Chico! Na mira da notícia, oferecimento, novo ponte da picanha Sul e Norte. Agora na unidade Sul, abrimos para almoço e entregamos quentinha através do nosso delivery. Ligue e peça, visite nossas redes sociais. O crime aconteceu no dia 27 de agosto, na zona rural da cidade de Picos. E o Nildo Gomes, de 38 anos de idade, encontrou o menino de 6 anos de idade em frente a uma escola pública. Ele pegou a criança e a levou para um matagal nas proximidades, onde acabou praticando o crime de estupro contra o garoto de 6 anos. Os gritos da vítima chamaram a atenção das testemunhas, que logo fizeram a denúncia para a polícia militar. Quando a PM chegou no local do chamado, logo ficou sabendo a casa onde o Nildo morava. Os policiais cercaram a residência e fizeram a prisão do mesmo em flagrante. Ironildo se encontrava em estado de embriaguez e logo foi apresentado na delegacia. Só que agora, a defesa do réu entrou com um pedido de liberdade provisória. O que foi negado pela juíza Nilcimar Rodrigues, da 5ª Vara da comarca da cidade de Picos. Nos autos, a magistrada alegou a gravidade do crime praticado pelo réu. E ainda, sobre a forma que ele acabou pegando a criança, a levando para o matagal nas proximidades de uma escola pública. Demonstrando ousadia e destemor. E por isso, a prisão dele acabou sendo mantida. Pois é, tá vendo aí, né? É, te dizer, meu amigo, tem que botar, deixar é preso. Olha, eu quero parabenizar aqui a Leilande Feitosa aqui, pela brilhante cobertura que ela está fazendo aí do caso da Vitória, né? Da Maria Vitória. É o trabalho que a Leilande está fazendo, trabalho de investigação, trabalho com, fornecendo informações aqui, pessoas colocando informações para a imprensa. Porque tem muita gente que não sabe, a gente fala aqui, mas a gente também tem a ajuda de outras pessoas, como a Leilande Feitosa, que são profissionais, jornalistas, profissionais, jornalista mesmo, de fato, né? Que sabe o que é o jornalismo de verdade, o dia a dia, o cotidiano. E a ajuda que o jornalismo pode dar para a sociedade, através da informação correta e também da cobrança. Não adianta mais fazer jornalismo no Brasil só para você pegar, morreu fulano de tal, acabou de morrer, está morto o babau. Não. Precisamos cobrar das autoridades. E para isso, o trabalho que é feito aqui pela Leilande, pelo Anselmo, pela Aparecida, por essa competente produção jornalística que nós temos aqui, da Antena 10, não é brincadeira. Bota o mesmo, é para ferver. Parabéns. É assim que se trabalha. É assim que se tem que trabalhar. E você aí, ó. Você, fale aí. Pode falar, rapaz, ó. Nossa faculdade aqui, rapaz, nós queremos acompanhar um trabalho do produtor desse aí, para saber como é que é o dia a dia, né? Aí você vai ver como é que é a correria do jornalismo. Não só o jornalismo policial, mas o cotidiano de uma redação do jornalismo. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, é sério, gente. É sério. Seriedade, é democracia, é cidadania, é se doar, se doar. E muitas das vezes, comprar brigas pelo povo. Pode ter certeza. Parabéns.